Para o Márcio, conseguir boas notas em matemática é sempre um desafio. Além das aulas na escola, o estudante do nono ano do ensino fundamental também conta com a ajuda da família para aprender as matérias. Eu tiro dúvida com o professor e eu não entendo a matéria, eu peço ajuda do meu pai, que ele também entende bastante matemática. Sempre tento me superar cada vez mais na matéria. Situação parecida com a da Maria Eduarda, que mesmo com a mãe sendo professora da área, ainda precisa dedicar um tempo especial à disciplina. Quero melhorar minhas notas, porque está ruim. O que eu quero me especializar tem bastante coisa de matemática, física, essas coisas assim. Já o Carlos tem multiplicado as boas notas em matemática, mas mesmo com a facilidade que ele tem, admite, é sempre bom aprimorar os estudos. Vai me ajudar porque eu quero fazer o IFES de robótica, então matemática vai ser muito importante. Além de estudar na mesma escola, na Serra, esses alunos também compartilham da vontade de usar a educação para alcançar os objetivos. E este professor acredita que o incentivo ao melhor aproveitamento dos estudantes é fundamental para que eles tenham a chance de um futuro mais promissor. Essas novas iniciativas que estão sendo feitas pelo governo, elas ajudam muito, no sentido de mudar a realidade que a gente tem agora, de ter alunos que, além de ter medo da matemática por desconhecimento, por falta de intimidade com a matéria, elas chegam ao ensino médio, que é o caso mais grave, com essas deficiências ainda persistindo e ainda aprofundadas. Então, começar a trabalhar com os meninos do ensino fundamental na reparação desse problema é urgente e importantíssimo. Agora, essa galera pode somar aos dias normais de estudo um bom reforço para participar de competições como a Olimpíada Brasileira de Matemática. É que foram disponibilizadas mais de 2.500 vagas para estudantes das redes estadual e municipais de ensino fundamental, para que os potenciais vencedores participem de atividades extracurriculares e monitorias em matemática. As inscrições seguem até a próxima quarta-feira, às 3h59 da tarde. O aluno que se interessar pode se inscrever pelo site da Secretaria de Educação, além das escolas que vão receber os selecionados. A ideia é que eles se tornem verdadeiros campeões, não apenas quando o assunto for ciências exatas, mas também na vida. A questão do projeto de vida, ela está no centro das atenções da Secretaria e a matemática faz parte disso, esse encantamento pela área da matemática e da melhoria do desempenho que o raciocínio lógico propicia em outras áreas do conhecimento, para além do que é a disciplina em si. Ela que vai gerar os futuros engenheiros, pessoal da área de matemática. Então, é uma disciplina de fato que o aluno desenvolve o raciocínio lógico e isso para a vida, para as funções futuras dele é muito importante. O aluno que ele vai bem em qualquer disciplina, mas principalmente nas disciplinas de ciências, abre-se muitas possibilidades para eles no futuro. A gente tem aqui, por exemplo, na própria escola, exemplos de alunos que foram medalhistas em Olimpíada de Matemática. A gente tem duas menções honrosas e um desses nossos alunos, em 2016, ele se formou naquele ano, foi medalhista da Olimpíada naquele ano e no ano seguinte já conseguiu uma bolsa em engenharia e estava fazendo a faculdade junto com o curso de iniciação científica promovido pelo PICME, pela OBMEP.